Telefonemas de todo o Paraná me alerta que estou sofrendo agressões pesadíssimas do ex-governador Beto Richa. Ele está desesperado, ele perdeu completamente o seu equilíbrio. Ele sofre acusações pesadíssimas do Ministério Público na Operação Publicano, desvio de dinheiro da Receita para financiar a campanha eleitoral, a Operação Quadro Negro com o Eduardo Lopes dizendo que até tinham montado um esquema para tirar dinheiro da merenda escolar das crianças do Paraná. E a Operação Publicano, a Operação Vô de Morte, a Operação Quadro Negro, a questão dos pedágios, a gravação do seu secretário Deunilson Roldo, as acusações pesadas do ex-deputado Tony Garcia. Meu Deus, o governador está em palpos de aranha. Não é comigo que ele tem que conversar agora. A conversa do Beto Richa, em função das acusações que está sofrendo, é com a polícia, com o Ministério Público e com o Judiciário. Eu estive dando uma olhada nas acusações e tentei estabelecer uma dosimetria. Qual seria a pena para tanto escândalo, tanto desvio de recurso público se condenado? Olha, certamente a perda de direitos políticos e pelo menos 30 anos de cadeia. E ele fica me agredindo, quero debater com o Requião. Não, ele tem que debater com o Ministério Público, com a Polícia Federal. E eu quero dizer mais ainda. Eu acredito que ele tem condição pessoal de se recuperar, segundo o Código Canônico. Primeiro o arrependimento, Beto Richa. Depois a confissão que tem que ser pública. Em seguida a penitência. E neste caso a penitência tem que ser numa penitenciária pública. Depois então o perdão. Arrependido tendo cumprido a pena? Entra em contato comigo, que eu até posso visitá-lo. Afinal, eu era amigo do seu pai, o correto José Calil Richa. Mas não venha com essa conversa de debater comigo. O seu caso agora é com a Justiça. E provavelmente a penitência, se tudo for comprovado, vai ser numa penitenciária pública. Richard, vai procurar sua turma, a turma do Camburão. Você não é mais levado em consideração na política do Paraná. Paranaense, vamos esquecer o governador. Vamos tratar do Estado, tratar das questões nacionais. Porque o governador agora tem contas a ajustar com a Justiça.